Oi, extremas! É, não sei se esse vídeo tá focado, eu acho que eu tô com um pouco de problema de iluminação, mas eu me mudei há pouco tempo, então tá difícil até pra montar a iluminação, mas... Ok, vamos lá! Na verdade, eu tô fazendo um vídeo hoje sobre auras, né, porque me perguntam muito sobre essa questão energética, e eu vou tentar ensinar pelo menos duas técnicas pra vocês, pra ver as auras. Por que que isso é importante? Pra ver você, ver o seu campo vibracional é super importante, mas também pra que você veja o campo vibracional de outras pessoas. Então, voltando, você já reparou que aquelas pessoas que são muito carismáticas, elas parecem que elas têm um brilho, ou então, eu vejo muito isso quando eu vejo pessoas demonstrando talento, músicos que estão apaixonados pelo que estão fazendo, atores no teatro, parece que eles têm uma aura, um brilho, né, a impressão é quase como se elas estivessem brilhando. Eu tenho certeza que em alguns momentos vocês já viram isso. E essa... esse... estão brilhando? De fato, elas estão brilhando, né, só que a nossa mente, ela é bastante destreinada pra enxergar esse brilho. Mas tá lá o brilho da pessoa, né, elas estão emanando sua luz nos momentos cotidianos, só que a gente não enxerga. Eu fiz um vídeo sobre o terceiro olho, que eu vou deixar aqui pra vocês verem, e também é uma meditação pra ajudar a abrir essa visão espiritual. Olha o avião, né? Acabou o... se bem que aqui eu tenho uma árvore bem de frente, que vive com passarinho, então de vez em quando tem passarinho, mas tem avião, e tem buzina, e tem moto, enfim, né? Então, é... quando a gente quer aprender a ver a aura, a primeira coisa que a gente tem que fazer no outro é olhar através da pessoa. Eu normalmente, quando eu vou olhar através da pessoa, eu não olho nos olhos, eu olho aqui no terceiro olho da pessoa. Com a visão periférica, você consegue ver um halo de luz que envolve a pessoa. Esse halo de luz é a aura, né? E aí, com isso, a gente pode enxergar tudo. Porque a aura é um campo energético, e assim, com o tempo, a gente consegue enxergar o campo energético de tudo. Das plantas, dos animais, dos objetos, porque tudo tem um campo energético. A gente consegue, com isso, com esse treino, que mais legal do que ver a aura é ver os movimentos energéticos, inclusive as cores. Por exemplo, quando uma pessoa está sendo negativa, ou é uma pessoa que está vivendo muito na negatividade, quando você tem sua visão espiritual treinada, você consegue ver esse campo energético dessa pessoa, só que, ao invés de estar brilhando, você vê ele mais escuro, como se faltasse luz, ou como se fosse uma sombra. Quando a pessoa não está bem, ou ela está com cargas espirituais muito grandes, é como se tivesse buracos nesse campo, né? Tipo, de luz, e aí, alguns buracos. Isso são curiosidades, mas é legal, porque se você vai treinar desenvolver sua visão espiritual, é legal você entender um pouco o significado das coisas que você vê também. Mas o mais legal de tudo é, por exemplo, você conseguir ver o campo vibracional, ou seja, você ter a certeza e a constatação de que tudo é energia. Você e todo o resto. Então, por exemplo, agora, se você quiser treinar a sua visão espiritual, você pode ver através de mim. Você vai conseguir enxergar meu campo vibracional, vibracional, mesmo através de uma lente, a não sei quanto de distância. Eu vou ficar parada, e aí você pode treinar. Tenta ver através de mim, que você vai conseguir ver o halo. E aí, se você ver, você vai lá e comenta. Eu vi. E aí, viu? Tá de boas? Bom, essa técnica de ver através da pessoa é uma das técnicas, mas a gente pode fazer também uma coisa, que é você olhar, tem que ter uma coisa branca na frente, tá? Porque se você tiver, por exemplo, eu tô aqui de frente pra câmera, e, enfim, eu não vou conseguir enxergar. Mas quando você tá de frente pra uma parede branca, por exemplo, eu ia conseguir ver a energia que sai de um dedo pro outro. Se quiser tentar, você vira pra uma parede branca e vai movimentando o dedo e olhando através do dedo. Se você quiser, pode fechar um pouquinho mais o seu olho. Sabe quando a gente fica olhando e desfoca a visão? Quando a gente tá pensando em alguma coisa e a gente parou e ficou olhando pra uma parede, alguma coisa assim, e deu aquela desfocada? Então, essa é a sensação que você precisa buscar pra conseguir enxergar. E aí você vai olhar pros seus dedos e você vai conseguir ver. Com o tempo, você consegue sentir, inclusive, a energia. Ou então, a mesma coisa, você pode fazer isso com as suas mãos. Porque nas mãos a gente tem um grande chakra energético que funciona muito pra ver. Você pode começar bem pequenininho e aí vai aumentando e você vai, aos poucos, sentindo que isso esquenta, que isso se movimenta. Você consegue ver essa energia. Quase como... Sabe o que parece no início, antes que você consiga ver cor? Sabe quando você tá na estrada e o sol tá batendo na estrada e fica aquele calor, aquele vapor que parece que dá uma distorcida na estrada? É mais ou menos isso que você vai enxergar. Tá bom? Outra técnica, você pega um fundo branco e coloca a sua mão e aí você tenta olhar a sua mão através... Né? O vão entre os dedos através do papel. Você também vai conseguir ver essa energia percorrer. No início é só como se fosse uma coisa desfocadinha. Depois você consegue enxergar a cor e etc. E aí cada cor tem um significado, o tamanho tem um significado. No início a gente consegue ver muito pequenininho só o perispírito, mas com o tempo você consegue ver. Tem auras que tem um metro. Né? Imagina, você conseguir ver os vórtices dos chakras. Tudo isso faz parte do seu processo de visão espiritual. Então é isso. Comenta aí se vocês conseguiram fazer, qual exercício deu certo com você, como foi a sensação, você tá treinando, se o é legal, não é legal. E se vocês quiserem mais vídeos com técnicas pra trabalhar a visão espiritual também, práticas, é só deixar nos comentários. Tá bom? E deixa o seu like porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, que ele tem relevância e indica pra outras pessoas. Um beijo e muita luz. Tchau. Tchau.